O que pode acontecer agora? Então, gente, no programa de hoje nós estamos falando sobre o projeto de lei, né? Corrupção deve ou não ser considerada crime hediondo. Pelo que eu vi aqui, os três acham que não resolveria. Você também acha isso, né? Pelo que eu vi, né? Nós já temos leis, mas que deveriam ser aplicadas. Mesmo que a gente estava conversando aqui no intervalo, eu falei na abertura do programa, que uma pesquisa da revista Congresso em Foco, né? Coloca o seguinte, que um em cada três parlamentares são investigados ou tem processos no STF, não é isso? Exato. Isso nós estamos falando apenas... Gente, isso é coisa demais. Nós estamos falando apenas dos congressistas, dos parlamentares, do Senado e da Câmara. Só falando do povo lá de Brasília, né? Fora, exatamente, fora as demandas criminais que existem nas assembleias, né? Dos deputados estaduais, vereadores, prefeitos, que correm no Tribunal de Justiça ou no STJ. Ou seja, a gama de processos, e aí a gente não fala só de processos que estão tratando de corrupção em si, mas aí nós temos todos, tráfico de drogas, homicídio, nós temos congressistas sendo processados por esses crimes. Que congressistas nós temos? Qual a qualidade desses congressistas? Nossa! Mas a questão... Acontece que eles passam, depois não são julgados, nem condenados, depois são eleitos pelo povo de novo, não tem isso? Sim, exatamente. Eles podem ser eleitos de novo, enquanto eles são congressistas, a partir da diplomação, esses processos podem ser suspensos. E se ele é reeleito, esse processo continua suspenso. E como no Brasil o cargo político é uma profissão, nós temos congressistas de mais de 40 anos de congresso, ou seja, eles não vão responder por crime nunca, pelos crimes cometidos nunca, porque sai de uma legislatura, entra em outra e assim é diferente. É, mas tem uma questão que eu acho importante sobre essa questão da reeleição. Eu sou totalmente contra o projeto que está tramitando aí, que é contra a reeleição. No México aconteceu isso, o caso de corrupção é tão disseminado no México, por exemplo, que é proibida a reeleição. O México continua sendo um dos países mais corruptos do mundo, a despeito do processo lá que impediu o fim da reeleição. Então, vejo controvérsia. Estava saindo agora, olhando rapidinho nos jornais, alguns outros projetos que querem colocar as eleições todas juntas ao mesmo tempo para poder economizar dinheiro. Eu acho um absurdo, porque eu acho que isso vai valorizar absurdamente as esferas, os votos para a presidente, as pessoas vão dialogar, discutir o voto para a presidente, que é historicamente uma eleição no qual a maioria das pessoas participa mais, não interessa mais, aí na hora de votar vai acontecer o que acontece hoje com os vereadores. Vai escolher um prefeito ali na hora, porque não teve tempo ainda de pensar em 10 ou 15 cargos. Então, o fato da gente pensar em corrupção só apenas como economia de dinheiro é muito grave, porque as pessoas começam a ficar contra o plebiscito, porque o plebiscito custa 17 milhões. Contra isso, pensando na política, só a partir do custo da política, como se não fosse interessante e importante transitar com recursos financeiros para poder legitimar a própria esfera da política. Então, o que o professor Guilherme está colocando no sentido de que o crime hediondo não vai aperfeiçoar a democracia ou não vai aperfeiçoar as instituições, isso é muito relevante. Eu acho que o próximo debate, por exemplo, poderia ser sobre a capacidade aí do próprio Congresso reformar ou não e fazer algumas reformas, que eu considero que elas, sim, no nosso sistema político, poderiam reduzir drasticamente. Por exemplo? Financiamento de campanha tem que ser discutido. Financiamento de campanha tem que ser público. Ou pelo menos com teto máximo de doação. Porque nós vemos algumas empreiteiras financiando todos os candidatos. Como assim? Uma empresa, ela pode... Ela pode eleger uma câmara, metade de uma câmara, dependendo dos recursos que ela tem. Vocês já estão terminando? O que fica disso tudo? Comenta? Fala, fala, Luca. Não, então, é só, já que nós estamos falando disso, só puxar um pouco a sardinha para o lado da questão das empresas de ônibus, né? É porque a gente vê que, igual foi falado, já foi falado, né? São elas que financiam, elas e as construtoras, as empreiteiras que financiam as campanhas a nível municipal, né? E é justamente aí que você que mora todo o problema. Atualmente tem uma série de denúncias que o Tempo vem publicando, né? A respeito de irregularidades nas licitações, como que as licitações são feitas de maneiras muito escusas, né? Então, assim, eu acho que a chave, né, para abordar o problema da corrupção de uma maneira um pouco mais interessante, é abordá-lo pela participação popular. Isso está, né? Então, no caso... Com a formação de conselhos, né? É, que é uma proposta nossa. Por exemplo, um conselho municipal de transportes, que ele pode discutir, ele é deliberativo, ele administra um fundo municipal de transporte e ele pode discutir ali como que vai ser feita uma contratação de empresa. Então, você não remunera da maneira como é atualmente remunerado, você remunera de uma maneira mais interessante. Ou então decide por alguma outra via, não sei. Mas é fundamental que estejam representados usuários, trabalhadores, de uma outra maneira. É o que a gente vê, que o povo fiscaliza pouco, né? Agora vai começar e tomara que fiscalize mais, eu acho que precisa, né? Isso faz parte da democracia, né? Quer falar alguma coisa antes de terminar? É, Roberta, eu acho que, como eu já tinha colocado, a questão é uma mudança de postura de cada um. Não adianta ter lei, não adianta aumentar a pena, criar mais crimes, isso não resolve. O cidadão, cada um, tem que mudar a sua postura em relação aos demais, em relação à sociedade. Em relação a ele mesmo, porque às vezes a gente reclama da corrupção, mas corrompe, não é uma coisinha boba. Quer dizer, aparentemente boba, né? Ele recebe um troco errado, ele não devolve, ele põe no bolso, né? Então, o brasileiro quer tirar vantagem em tudo, não todos, obviamente, mas a grande maioria. Então, como que eu vou questionar a corrupção se eu sou? Eu quero passar o outro para trás, e se você não passa o outro para trás, você é bobo, o outro te questiona. Você é bobo, né? Você não foi esperto? Esperto é passar o outro para trás. Não, você tem que mudar esse país, quando você é muito certinha, não faz as coisas erradas, a pessoa diz, você é uma otária, não vai para a frente, vai morrer pobre, filho morrer pobre. E como que eu vou questionar que o político é corrupto? É verdade. A professora Mara, até pode falar, eu ouvi uma pesquisa, se não me engano foi o Ibope, alguns anos atrás, perguntando sobre a corrupção, e a maioria respondeu que não seria. Não seria? Seria corrupto se estivesse lá. Pois é, gente, com isso acabou o programa de amanhã. Gente, eu sabia que existem mais de 120 mil tipos de arroz. É sobre arroz e tem minha cozinha com a receita maravilhosa, tá? Tchau.